E voltamos com mais Dragon Age Inquisition Olha, acredito que agora não tenho muitas coisas pra serem feitas aqui Vamos pegar a recompensa das missões aqui Recompensa, quer dizer, tomar estoque dos guardiões Casa Amladares, vamos ver A reação da Casa Amladares foi tão rápida e firme que só pode significar que eles sabiam desse escândalo na sua família há algum tempo Séculos, talvez Suas primeiras respostas foram ameaças, mas depois de garantirmos nossas intenções sérias Eles mudaram de tom rapidamente Alguns empregados chegaram com uma carta para você Josephine, a resposta do magistrado em seguida Meu querido Inquisidor, naturalmente essas acusações de uma conexão com aquelas lendas antigas não tem valor E mesmo se esse não fosse o caso, elas teriam pouco significado para minha família hoje Somos cidadãos de 20 anos de boa reputação Sem nenhum interesse no que esse Corifios tem a oferecer E apoiaremos a Inquisição em seus esforços para lutar contra essa criatura de qualquer maneira que pudermos O magistrado iriam da Casa Amladares Caramba Então os magistrados não são a favor do Corifios Ótimo Vão tentar nos ajudar para não se ferrar, né? Provavelmente Para não acabar com a reputação deles Vamos lá Recebemos um relatório do local suspeito de ter um enclave venatore É francamente absurdo Dado o registro histórico aceito Localizado o enclave venatore Fogo ao nos aproximar Assumido que queimariam o acampamento ao se retirarem Não foi o caso Acampamento já destruído Venatores mortos Ferramentas de anões encontradas Mas nenhum anão Vivo ou morto Um corpo de predador oculto Nenhum sinal de podridão Melhor conjecturar Venatores surpreendidos por forças que surgiram do poço do acampamento Presumidamente voltaram pelo mesmo caminho Poço desmoronado Impossível passar Enclave vasculhada por recursos para a fortaleza do céu Na volta ao acampamento da Inquisição Mensagem encontrada perto do sumidouro Aberto recentemente Sempre vamos atrás dos nossos E quanto a você, Inquisição? Ô louco Bintus, Val, Helm, Cal, Charó Que isso? O que será que aconteceu, mano? Ok Acho que algum anão Foi atrás do povo dele ali O estoque de suprimento dos Guardiões Cinzentos Nos deu equipamento excelente Que seriam úteis para qualquer força militar Ele também continha alguns projetos raros Que não eram vistos há centenas de anos Eles podem nos ser úteis nos próximos combates Ok Recebi uma recompensa que não aparece Lidando com as mentiras de Blackwall Uma oferta de ajuda Vamos fazer essa daqui dos anões Uma carta em velhino escuro Com marcas, obviamente, de anões Um buraco no precioso céu da superfície Não é problema nosso Mas a coisa que fez isso Se este magistrado de merda Realmente trouxe a podridão E as criaturas sombrias Não somos amigos dele Siga essas instruções E você pegará seus inimigos Enquanto eles dormem Diga a seus soldados para não saírem do túnel principal Esse é o nosso único aviso A carta termina com o mapa de um sistema de cavernas E o número de soldados que podem passar Caramba Então Eles são zelosos Faço o que dizem Eu vou mandar a Leliana Esses anões aí Eles foram escravizados E tão puto com Corifios, né Muito provavelmente Vamos fazer essa daqui Lidando com as mentiras de Blackwall Uma carta escrita em uma bela caligrafia Com um aroma suave Assinada pela Josephine O problema de Tom Rainier foi resolvido Mas sua farsa teve consequência de longo alcance Se não tivéssemos usado os tratados dos Guardiões Cinzentos Talvez não estivéssemos em uma posição tão constrangedora Nessas circunstâncias Recebo mensagens diárias de todos os alojamentos Exigindo reparações Precisamos fazer alguma coisa Josephine Rabiscado embaixo Assinado pelo Cullen Desculpe-me, mas nós Envergonhamos uma duquesa em uma festa pisando em seu vestido Ou o céu se abriu e refúgio foi atacado por um magistrado Criatura sombria antigo Precisamos do ouro Precisávamos dos homens Você teria convencido alguém a abrir mão deles? Com ou sem os tratados? Não faremos reparação Reparações por fazer o que tinha que ser feito O que mais ninguém teria feito Não se esqueça Agora estamos aliados aos Guardiões Se antes não tínhamos autoridade para recrutar Agora temos Caramba Tem que ser o Cullen que tem que fazer essa quest Nós andamos para frente e não para trás Sem desculpas O que aconteceu com os Guardiões Não dá mais autoridade do que nunca para usarmos os tratados Vamos lá Isso nos dá mais autoridade para usar os tratados Para poder recrutar mais gente Aqueles que cruzam o mar é do outro lado Vamos fazer essa daqui de mercenário Que é a da Clan Inquisitor Se você achar útil Será o prazer levar os bravos do touro para Orley Para encontrar animencenários que atualmente servem nobres Orlesianos e desejam se rebelar Uma palavra bendita de um profissional para outro Poderia arrancar os dentes do inimigo E reforçar as fileiras da Inquisição Vamos lá Vamos lá Agora desse lado deve ter uma ou outra missão Uma adaga nas costas Ah, as boas ações da Sir Hult Mas depois a gente vai fazer isso Depois a gente vai fazer isso Por enquanto a gente não vai fazer Nenhuma dessas missões aqui Não Negociações delicadas É da do Rei Alistair de novo, mano Depois Depois Ah, olha só A gente tem que perguntar para o Varric sobre a Bianca, né? Será que eles são um casal? Eu fiquei curioso, né? A gente nunca viu o Varric com ninguém Quanto tempo ficaram juntos? Ok Ele não vai falar muito, né? Como conheceu a Bianca? Ela se casou Caramba, mano A Bianca não queria aparecer Foi ela que fez o crossbow dele? Eu acho que não foi, né? Caramba, então a arma dele é um... Ele não pode falar quem foi Mas no segundo jogo a gente viu um carinha, né? Que fez a arma dele, aparentemente Caramba, o que que tu fez? Caramba, Varric Quase que o cara começou a guerra de clã Não De novo Sai Não tem nada para falar com o Solas, né? Não tem nada para falar com o Solas Bom Eu acredito que nós esgotamos os diálogos com os personagens daqui de cima também Mas eu vou dar uma checada antes da gente fazer a próxima missão Nada com a Liliana Beleza Deixa eu ver se tem algum diálogo com o Dorian O nosso mago favorito Acho que não tem nenhum diálogo com o Dorian, não Ou tem Cadê ele? Cadê o Dorian? Ah, tá aqui Ah, não tem não Caramba Nós esgotamos os diálogos com os personagens Vamos ver Antes de eu ir para a próxima missão É de extrema importância que eu saiba Quem pode ser falável, né? Conte-me sobre você Ah, beleza Falar do Bastien É difícil para ela, né? Bastien era o amor dela Eu acho legal quando os personagens já tem uma família E a gente não precisa ficar Nossa, eu vou machucar esse personagem se eu falar tal coisa E não vou conseguir ter romance Eu gosto quando personagens não podem ser Romanciados Eu acho maneiro Por isso que Eu acho Estranho Um Kunari Que não é Kunari O Iron Bull é muito legal E tudo Mas seria mais legal Se ele fosse um Kunari, né? Com a tradição E a religião No caso Ahn Ok Maluco? Ah lá, dá pra fazer romance com ele Viadagem Ahn Quero saber mais Acho que Vamos esgotar aqui rapidão Não tem nada que a gente não sabe sobre o Cullen A gente sabe muita coisa sobre o Cullen, tá? Kunari, blá 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 Assassinaram o Visconde O Ender explodiu tudo Rebelião O que aconteceu? Você estava no Conclave Sim, mas você Houve tensão entre mages e templars Lá antes que eu cheguei Houve lutas na rua Abominas começaram a matar ambos os lados Foi uma noite Você foi longe de Ferelden For 10 anos É estranho Não Eu não me desculpe de deixar Ferelden Quando eu fiz Mas deixar de Havre Foi mais difícil Do que eu imaginava Não só porque Eu me senti Como eu abandono Minha Ok Tem coisa que eu não quero saber Do Cullen Sinceramente Nós ficamos de falar com a Cassandra Depois que a gente terminou Aquelas quests todas Vamos lá Daí a gente termina o diálogo Com a Cassandra E vai direto Para a missão da história Que é a próxima Oh Esse cara é o Tranquilo, né? Ah não Esse cara é o Alquimista Eu sempre confundo Esse maluco aqui E aí Cassandra Imagino que ame A poesia Deixa eu pensar Você está comprando Uma poema de amor Eu não consegui Não, nem mesmo Se minha vida Dependido sobre isso Não é tão difícil Sim, é É Poesia Precisa 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 Você acha que não tem Aquelas coisas? É uma boa ideia Cara Eu acho que era Divine Justinia Misturado com as memórias Do meu personagem Né Do you really think It might have been her A ghost A ghost A remnant Of her hopes and memories Her lingering will to do good Those things are all possible Nobody knows for certain What happens after we die A spirit could have assumed Her form But why It helped you As Justinia herself would have Eu acho que era ela Cara Eu acredito que era ela Eu acredito que era ela Eu acredito que era o Divine Ela nos ajudou Uma última vez Eu espero que isso seja verdade Eu quero acreditar Quando eles me disseram Que você estava físicamente Na Fade Eu estava terrível Por você A última vez Que isso aconteceu Nós criamos Darkspawn Nós criamos Corypheus O mundo precisa saber Caramba É verdade né A gente entrou no Fade E a gente não trouxe Nada de ruim Conosco A gente não criou Um novo Blight Nada aconteceu Fala algo Vamos passar no tempo juntos Como assim Queria seu conselho Você tem algum advogado Para mim? Hum Parece que a Corrithia Seja para os artefatos elven Isso é nem surpreendente Ok Ah se vocês ouvirem fogos Se vocês ouvirem fogos Mano É porque O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Não é para amadores Por que tu saiu da igreja Cassandra? Eu acho que eu já perguntei isso Ah tá Mas em nenhum caso Eu não me engano Eu não me engano Eu acho que o tempo Eu acho que o tempo Draftica Ação É necessário Eu acho que o tempo Dejurem um dia Dejurem 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 Do você realmente Ação Eu Eu Mas eu entendo Como alguém Born de fora Casta a Chantra E 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 Andraste teve um sonho para nós, ainda pode ser alcançado. Então, qual seria esse novo objetivo? Uma dedicação para o que é verdadeiro importante. Em vez de construir catedrales e usá-las para o Divino, a Chantria costumava gastar sua coina alimentando os pobres. Se formarmos a palavra da Maker, devemos fazer isso com o coração aberto e com as mãos abertas. Está certo! Isso parece bem idealista para você. Está certo, Cassandra. Se ela restaurar a igreja e ela fizer isso, ela vai estar fazendo melhor do que a Divine Justinia. Não que a Divine fosse ruim, mas a igreja precisa disso. E aí, Iron Bull? Maluco! Tem duas Cassandra na cinemática! Ela vai dar um porradão! Que exercício é esse doido? Você pode explicar por que eu vou te atingir com esse catedral? Provavelmente, se eu tentar. Isso envolveu muitas palavras de Cunari. Só me atingir com o catedral, ok? Preciso passar por essa dêmona. Tá bom! Tá bom! Temos! 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 Oh, sim! Temos! Temos! Quem está caindo na caída, hein? Temos! 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 Ok. Sem problema. De nada, Iron Bull. Olha, acho que tá bom, né? O cara precisava. Eu acho que os Kunari, eles não entendem nada do Fade. Eles ficam com medo e crianças paradas aí. Não tem nada. Não tem nada pra gente fazer. Vamos direto pra missão da história. Eu acho que não tem mais nenhuma missão. Só aqui o que o orgulho forjou. É a única coisa que tem. A única coisa que tem. Simboeiras. Nossa. Pera aí, jogo. É pra cá. Vamos lá. O que é isso? Aê, vamos lá. Acredito que seja a única missão da história que sobrou, né? Custo de 40. Maluco, vamos lá. Há muito perdido na floresta que o permite entrar fisicamente no imaterial e reivindicar seu poder. Vamos lá. Rapaz, não vamos deixar isso acontecer. Vamos lá. Aê, vamos lá. Isso significa que tudo está perdido, se nós chegamos ao Eluvian antes dele. Carypheus tem um início no início, não importa o quão rápido a nossa armada se move. Nós devemos reunir nossos alias antes de irmos. Podemos esperar por eles? Nós devemos enviar nossos espios para os Arbor Wilds. Sem apoio dos soldados? Você perderia a maioria deles. Então, o que devemos fazer? Eu posso planejar? Ouça o meu plano. Você seguiu o seu Inquisitor, todos os três de vocês. Aê, vamos lá. Nos ajude, Morrigan. Estou orgulhoso de vocês. Aê, vamos lá. Maluco! Maluco! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou estar levando... São Venatori, né? Então, Dorian. Vou estar levando os Solas, porque são ruínas élficas. E vou estar levando a... Nossa queridíssima Cassandra, né? Acho que esse grupo é o melhor. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Copyright. Maluco? Já sabemos aonde atacar. Não? O que é isso? Agora os soldados do Cullen É agora É agora Inquisitor How goes the battle, Captain? The Red Templars fall beneath our blades, Your Worship Commander Cullen says they're nearly finished Our scouts saw Corypheus traveling towards an elven ruin to the north We can clear your path through his armies Ok Não se contenha Ou tenha cuidado, tenha cuidado Do only what you must We need enough people for a celebration when we get back to Skyhold We will not fail you, my lord, no matter what comes Andraste guide you, Inquisitor I wonder Is it Andraste your soldiers invoked during battle Or does a more immediate name come to their lips Olha Eu nem penso nisso Another way to let people down if I falter Thank you for the reminder It was not I who raised an army of faithful to storm this land, Inquisitor But I digress If your scouts report accurately I believe these ruins to be the temple of Mithal Eita Which is? A place of worship out of Elven Legend If Corypheus seeks it, then the Illuvian he covets lies within Let us hope we reach this temple before the entire forest is reduced to ash A gente vai destruir a floresta, cara A gente vai explodir tudo Deixa eu ver os talentos dos personagens Dorian, eu acho que eu vou pegar um talento aqui Que eu não Eu não preciso pegar esse talento aqui, né Regeneração de mana Bônus de barreira Eu vou pegar pra poder pegar a regen de mana Ou não Deixa eu ver aqui Acho que eu vou pegar essas passivas de raio aqui Pronto Essas passivas aqui são boas Os solas Eu vou estar pegando esse último talento aqui Eu nunca peguei ele, mas parece ser bom Parece ser bom Vamos estar pegando aqui a passiva da Cassandra Que é Que mesmo ela morrendo, ela bufa os amiguinhos Isso aqui é bom Vamos lá É uma pena a gente não poder ouvir a música Durante a... A marcha pra esse lugar aqui, né Coração da Tormenta É pra cá, pro canto? Maluco, tem um monte de pedra aqui Essas pedras aqui são muito importantes Coração da Tormenta é Tier 3 Elven Root Caramba, um montão Vamos lá Tem três magos no grupo, cara Morrigan Solas Dorian O que é você, maluco? O cara tá rezando Termine Eu terminei pra ele Caramba, hein? Consegui um fiel Ah lá, mano Tomara que esse cara sobreviva Esse lugar a gente não tinha liberado antes, né? Ok Vamos lá O general da Selene tá aqui Quer se juntar a nós Vamos lá A gente aceita qualquer ajuda Cara, que droga Gravar as coisas no carnaval, mano Se vocês ouvirem vizinho Música alta aí Desculpa, tá? Comentem nos vídeos Dêem like Pra eu poder vazar Daqui desse estádio Do Rio de Janeiro Aqui nessa merda De lugar aqui Pra eu não ter que gravar vídeo Com o vizinho Ouvindo funk alta Música Tá cheio de bicho aqui Mano O bicho tá empurrado O bicho tomou um empurrão Pra longe A Cassandra não consegue me alcançar Na briga Agora ela consegue Tadinha Oh Vou explodir esse cara, mano Bom, 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 bom Morreu Toma Nossa, o nosso dano Tá muito alto Ah, morreu Será que é a Morrigan Da DPS Eu acho que ela Toma pra dormir, né No pelo menos No primeiro jogo A Morrigan dava Eu botei ela Pra dar uns debuffzinhos Ela sempre teve Umas maldições Muito boas Será que tem algo aqui? Acho que não vai ter nada Pra gente explorar Nesse mapa aqui, não Só item pra pegar E templários Pra matar Pera Pera, guardião Tem Grey Warden Lutando do lado Do Corifios Nossa, mano Tem Grey Wardens Olha isso Tomou um socão Caramba, mano Do nada Uns Grey Wardens aqui Ah, quase que eu caí Tomou um socão Tomou um socão Tomou um socão Caramba, mano Eles até comentaram Sobre os Grey Wardens Depois que a gente Salvou O que restou Em Adamant Só sobraram Aqueles que foram Escravizados Tadinhos Imagina só Tu dedicar A tua vida A lutar Contra Darkspawn E um cara Te escravizar Pra matar As pessoas Que tu quer Proteger Bizarro, né Venha Tome No chão Porrada Nas costas Os monstros Estão correndo Como assim Tem algum mago Causando pouco dano Aqui Acho que é o Solas Porque ele é Suporte, né Esse ainda não Era o segundo Bloqueio, é O que que é Pra cá Lá vai Eu explorar Mano Olha Tem um baú Aqui Punho de uma mão Ornado Olha Que caminho É esse, cara Ah, esse caminho É só um caminho Aleatório Ah Beleza Era literalmente Um caminho Aleatório Oh, louco Derrubamos Os templários Tá bom Era pra eles terem falado Isso durante o combate Provavelmente, né Não antes do combate Pessoalzão Medo, fear Pronto Walking bomb Explode Explode Tem um assassino Atrás de mim Ah, me protegi Desgraça Toma fogo aí Consegui colocar bomba em geral Maluco Um acampamento inteiro Pobo Mais fogo Chocão em área Explode Passa pro outro Apareceram elfos Aqui Pra atacar a gente Junto dos templários, né Então o templo de metal Não tá abandonado Eu vi que tinha um sentinelo assassino Mas ele não era templário Tem uma carta ali pra gente ler Vamos dar uma olhada Suprimento Runa Capitão Lowen Não quero resmungar com as patentes inferiores Que o nosso Lord Corifus escolheu a dedo Entre os guardiões cinzentos Para ser sua guarda de honra Em detrimento Nossa, aqui Deveria ter vírgula aqui, né Guarda de honra Em detrimento dos seus templários Nossa obrigação não é compreender sua vontade É somente obedecê-la Além disso Nosso mestre ainda sofre pela perda de todos Exceto poucas dezenas de guardiões Cinzentos Escravizados Para o inquisidor em adamante Se nossos soldados forem espertos Ficarão quietos sobre isso Tenente Keldon Ah, então o Corifus está puto Por ter perdido Soldado pra gente Pô, pra cá pra cima tem item Deixa eu vir aqui É, consegui Consegui Coração Da tormenta O grupo não vem porque eu tô Agora eles vêm Eu tava invisível O pessoal não vem, mano Eu tenho que tirar esse anel do Sola Sendo muito sincero Esse anel não é bom Deixa eu ver Bônus de dano Eu vou tirar Eu vou tirar, na moral Tipo Ele dá dano Quando flanqueia Mas definitivamente É ruim Seria bom Pro mago Acho que pra Vivienne É bom É bem melhor Ter o personagem perto Seguindo O grupo Seguindo a gente, né Não é legal Usar esse Esse negócio, não Eita Que o bicho vai explodir Barreira em geral Derruba no chão Vou tacar fogo ali Meteoro Dispela geral Ah lá, mano Tem um elfo aqui Só tem elfo atacando a gente agora Não dava pra gente conversar não O Solas não fala com ninguém Ah, esses aqui são magos Um mago O Solas Bastava um diálogo Na linguinha dos elfos aí E os elfos paravam de atacar a gente Pega aqui Todas essas pedras aqui Eu vou pegar Eu vou pegar todas as pedrinhas Vambora Agora deu uma parada aqui Os fogos aqui Eu tô conseguindo me concentrar melhor Mano Se vocês moram no Rio de Janeiro Se mudem do Rio de Janeiro E se vocês acham que o Rio de Janeiro é legal Não é legal Não venham para cá Nossa Senhora Cheio de behemoth Enfraquece todo mundo Barreira Olha os templários Muito loucos aqui, cara Todos os nossos esforços Estão aqui Estão aqui nos acompanhando na batalha Se a gente estivesse com magos Ao invés de templários Iam ter magos aqui Nessa luta aqui Eles iam estar brilhando aqui Tem um acampamento aqui Para a gente invadir Vamos invadir Por isso que o nome do episódio É o que o orgulho forjou, né É sobre o quão grande A nossa Inquisição ficou Derrubando o chão Derruba Tem mais um elfo Muito louco ali Olha ele aqui no meio Vou derrubar Eu estou te vendo invisível Olha aí, ó Venatore Carta com aparência oficial Venatore Os últimos dos templários vermelhos Formaram um baluarte contra eles Formarão, no caso Vão para o templo de Mital Não envolvam os soldados da Inquisição Trabalhos mais importantes estão à espera Quando nosso mestre foi à cidade dourada Ele viu uma ausência necessitando da mão De um verdadeiro Deus Eu serei o receptáculo de sua ascensão Pelo bem de nossa terra natal Lembre-se que quando o ancião ascender Tevinter também ascenderá De volta à glória que os ostentava Há muito tempo atrás É por isso que devemos nos unir Sob sua vontade Isso é o que devemos aproveitar Ou perder para sempre Enalteçam-se, Venatore Hoje somos a esperança do império Vamos transformar uma brasa em grande fogueira Nessa era sombria e selvagem Dama Calpérnia É a serva do Corifios lá, mano Se a gente mostrar... E se a gente... Topar com ela? A gente vai ter a opção de Provar para ela que ela está sendo enganada, né? Porque a Calpérnia Provavelmente vai ser traída pelo Corifios E ela disse que vai servir de receptáculo Ela vai... Vai ser o novo corpo dele Bizarro, né? Tome! Cai no chão Protege meu personagem Tem um... Tem um elfo aqui Nossa, ele pulou em mim Mata logo Ok O que que tem aqui? Tem alguma coisa para a gente desbloquear aqui nesse lugar aqui Rapaz, eu ia... Olha aqui Desbloqueamos um inscrito Uai E aí? Não tem nem nada marcado na parede Vamos ver se tem mais Pela andares Tá, mas o que que é esse inscrito elfo Ficou antigo que eu desbloqueei Não apareceu mais nada aqui É easter egg essa parada aqui, né? Deixa eu ver se tem mais algo aqui Acho que não tem mais nada aqui Vambora Tchau Abandonai o inscrito elfo Ficou antigo Essa porra não tem nada ali Se eu for lá pra cima Tem alguma coisa pra olhar Se eu for direto Vamos vir aqui Olha mais Red Templars Derruba ali no chão Dispela Pronto Tirei o escudo do idiotinho Meu Deus É muita magia voando, cara É Morrigan É Dorian É Solas É muita feitiçaria É É É É É É Mais 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 Red Templars Sabe o que? A Leliana tá ali em cima Sabe o que eu acho zoado? Em Dragon Age Inquisition A gente Ficou aliado dos Templários E ainda tá lutando contra os Templários Vermelhos Cara Isso é tão estranho, né? Que diferença fez salvar os Templários Se tá cheio de Templários Vermelhos no caminho Eles fizeram isso mal Não deveriam ter Templários Vermelhos pra gente enfrentar Deveriam ter só Magos, né? Aqueles magos que se aliaram aos Venatórios Relatório de Cullen terminou A gente não precisa lutar contra todo mundo A gente pode só ignorar E ir pra frente Mas eu não sei XP de graça, né? Por que não pegar um XPzinho de graça? Até agora a gente não viu o Cullen A gente viu a Leliana Espela Tome Maluco, o bicho explode que nem cocô A skill do Walking Bomb Do Dorian Explode o bicho que nem cocô Aquele ali tá morto já Pronto, explodido Explodido Vambora Tamo chegando nas ruínas Eu acho Olha que lugar bonitinho Esse é o bloqueio final, né? Portão do templo O Cullen vai tá aqui, né? Entre no templo de Mittal Eu posso só ignorar tudo Eu pensei que o Cullen Fosse tá aqui no ataque principal, cara Ali Ah, ali tem um Grey Warden Ajudando os caras Ah, o Cullen tá ali no meio, pô O Cullen tá aqui no meio Maluco Mata tudo Cara, essa parte foi foda, mano Eu tô indo lá, Cullen Olha o escudo dele É o mesmo escudo que ele tinha Desde Kirkwall Acho que não Acho que esse é diferente Vamos lá Vamos entrar no templo de Mittal Ruínas élficas são sempre legais Opa Vai ter mais combate A porrada tá comendo aqui dentro Tá cheio de corpo aqui Calpérnia Que mulher feia These are but remnants They will not keep us From the well of sorrows Well of sorrows? Be honoured Witness death At the hands of a new god Caramba Explodiu com o Riffles Acabou o jogo Que mulher feia Que mulher feia Que mulher feia Que mulher feia Opa! It cannot be! Cross the bridge! Now! Maluco! Então é assim, cara. Então é assim. A gente já sabia que o Corifos voltava à vida através do Tent, né? No sangue dos Grey Wardens. O Corifos interferia. Mas era assim? Você disse que o Corifos queria um Eluvian, mas ele mencionou um well de sorrows, o que é certo. Eu não sei o que ele referiu. Hum... Será que são a mesma coisa? Poderia ser o mesmo? Poderia o Eluvian traduzir como um well de sorrows? Não. Parece que o Eluvian não é o que o Corifos procura. Sim, eu estava errada. Isso é o que você faz? O que o Well de Sorrows pode ser, Corifos busca ele, e então você deve manter ele do seu grasp. Let's find this well before Corifos' people do. Eu quero saber como Corifos returned to life. Nós vimos ele die. E a sua força de vida passa a qualquer creature blighted, darkspawn, ou Grey Warden. E Corifos não realmente morrer. Nós vamos encontrar uma maneira de parar ele, uma vez que estamos terminados aqui. Isso é estranho. Os archdemons possuem a mesma habilidade, e ainda os Grey Wardens estão capazes de lutar. Mas Corifos, eles estão escutando. Exatamente, os Grey Wardens prenderam Corifos sem saber como matava ele. Rapaz. Rapaz. Dá pra perguntar coisas? Fale-me... Quem são esses elfos do templo? Você já viu os elfos aqui? Eles parecem estranho. Sim, sim. Dua coisa é possível. Uma, isso é um grupo de Dalish que separa de seus irmãos. Cultistas, fanáticos em seu desejo de manter os humanos. Dua, essas são elfos que descendo do antigo, que morreu lá desde antes de Arlethan. A segunda é que não parece, mas se é verdade, a implicação é incrível. Ah... Se eles mantêm os recordes, pode mudar tudo que pensamos sobre a história. É incrível, não é? Para descobrir uma era que pensamos perdendo por sempre, possivelmente viveu nas sombras. Nós, porém, podemos encontrar esses elfos que se desculpem com seus segredos longos mantidos. Ok. Você sabe o que essa parte do templo foi usada para? É, esse lugar é a entrada apenas. Eu acho que é difícil de imaginar que você se desculpem com qualquer pessoa. Se nós se tornamos tão familiar, você pode prever minhas maneiras e normas, não. Nada é perdido por que se desculpem com o comportamento ocasião civilizado, especialmente quando desesperado. Você disse que essa Mithal foi adorada como uma deus? O Solas não fala nada. Tá louco? E ainda desmissou-a tão facilmente? Eu não desmissou-a. Eu questiono-a sua divinidade. Um não precisa ser um deus para ter valor. De verdade, eu tenho certeza que Mithal era até uma única entidade. As contas são variadas. Caramba, que relatos. Há vários contos de Mithal. Em maioria das histórias, Mithal escreveu os erros enquanto exercitando a felicidade de Mithal. Deixe-a voar sua voz para Mithal, entregador da justiça, protetor do céu e do céu. Outro, a pintou-a como escuro, vencedor, pregou-a para Mithal, e ela iria desmissar seus inimigos, deixando-os em agonia. Mais histórias diárias, eu acho. O Sola sabe bastante coisa. Exilada no além? Caramba! Eu... Eu acho... Que Mithal... Poderia ser, de fato, uma deusa, né? A gente já viu várias referências a Mithal por aí. Como uma espécie de mãe. Como uma deusa piedosa, né? Uma deusa que cuida. É... Que Mithal. Que Mithal. É... É um começo. Eu acho que é isso, né? Tem que acender tudo, né? Aparentemente eu fiz certinho. Eu corri ali, acendi tudo. Vamos lá, vamos entrar. Os caras chegaram antes da Inquisição, morreram todos, otários. Então essa estátua é da Mithal. Eu não me lembrava. A gente vai ser emboscado aqui, tenho certeza. Vamos lá. Vamos lá. Só vai ter item ruim. Quer ver? O templo de Mithal, construído em uma época em que os Elves, não os homens, dominaram esta terra. Antes que o Imperium destruí-la. Eles acreditavam que o Mithal era uma deus de justiça. Os Elves vêm aqui para pedir a justiça. Depois que eles provaram a sua importância. O silêncio foi fechado aqui por tempo além da memória. Maluco. Esses negócios aqui são de Kunari, cara. Esse símbolo é de Kirkwall. Por que que todo lugar tem esse negócio aqui? Estátua de Fenharrel. O deus rebelde. Os delistianos usam a palavra Harlan para indicar um traidor da própria família. Mas ela não aparece em nenhum texto élfico antes da Era da Torre. A raiz antiga da palavra está relacionada com Harlan. A oposição em Helaten, a luta nobre. Os delistianos chamam Fenharrel de deus da dissimulação. Mas postulo que uma tradução muito mais precisa seria deus da rebelião. Contra o que ele se rebelou é uma história perdida no tempo. Nas lendas delistianas, Fenharrel sela o destino das outras deidades a partir do amor pela trapaça. Se compreendêssemos melhor élfico antigo, talvez descobríssemos que as versões mais antigas da história do lobo temido dão a ele uma motivação além do rancor. de um tratado sobre os costumes pagãos e heréticos dos elfos por Senhalen Tavernier da Universidade de Orlé encomendado pela Imperatriz Selene. Por que isso aconteceria aqui? Algo está errado? É depilada o velho, Fenharrel. Em elvenas histórias, ele truja seus deus a se desistir a se desistir de fora de todos os tempos. Colar Fenharrel em Mithalde's Greater Sanctum é tão blasfêmico como pintar Andraste naked no Chantry. Hummm É verdade Hummm É, mano, o Solas não tá ajudando tanto. Talvez ele não saiba muita coisa. Eita! Eita! Maluco! O som deu uma bugada. Hahaha Não tem ninguém descendo aqui, não. Vou tacar a daga nele e morreu. Tem um lá em cima ainda. Ele vai descer, provavelmente. Derruba no chão. Morreu. Vamos lá, nós vamos encontrar eles. Espere um minuto. O que? O que? O que? O que? O que? Certeza? Caramba, Morrigan. O que? 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 Eu leio mais na primeira mesa do que eu mostro. É... Que preço, Morrigan? Por que que tu escondeu isso? Por que que tu escondeu isso? E ganha o que? Isso é o que temos que descobrir. Os rituais podem se mostrar. Morrigan, você é doida. Ahn... Ele tá perguntando as mesmas coisas. Ahn... Sobre o uso do poço. Ahn... E o filho dela? Meu irmão, ela é louca, né? Tem vários rituais aqui, né? Vamos lá. Essa porta... Suave, completando o ritual. Vamos fazer o que tiver que fazer aqui. Moza... Ahn... Andruil. Um dia Andruil cansou de caçar homens e as feras mortais. Ela começou a perseguir os esquecidos, seres malvados que proliferam no abismo. Mas até mesmo os deuses não ficavam muito tempo por lá. E cada vez que entrava no vazio, Andruil sofria periódicos crescentes de loucura quando voltava. Andruil vestiu uma armadura feita do vazio e esqueceu sua face verdadeira. Ela fez armas de escuridão e a praga devorou suas terras. Ela gritou coisas que deveriam ser esquecidas e outros deuses temem que Andruil fosse caçá-los um por um. Então, Mithal espalhou o rumor de uma criatura monstruosa e tomou a forma de uma grande serpente, esperando por Andruil na base de uma montanha. Quando Andruil apareceu, Mithal atacou a caçadora. Lutaram por três dias e três noites com Andruil, causando cortes profundos nas escamas da serpente. Mas a magia de Mithal drenou a força de Andruil e roubou seu conhecimento de como entrar no vazio. Depois disso, a grande caçadora jamais conseguiu voltar ao abismo e a paz retornou. Rapaz! Caramba! Caralho! Acho que não tem mais nada aqui. A gente já leu o mosaico de Andruil. Vamos pro outro. Deve ter uns challenges, uns puzzles aqui pra fazer. Ahn... Aqui não tem nada... A gente não pode perder esses... Puzzles na parede que tem história importante, né? Vamos lá. Ahn... Pera aí. Ok, dá pra sair por aqui. Haha! E dá pra voltar por aqui agora, né? Não dá. Então eu vou ter que fazer outro caminho aqui. Pera aí. Ah, não! Eu acabei saindo daqui de dentro. Vamos ver como é que é o ritual daqui. Oh, já deu errado. Deixa eu puxar isso aqui. O quê, mano? Ele abre um caminho pra lá? Pera aí. Pisa aqui. Ahn... Vamos vir por aqui. Opa! Ah, meu Deus do céu. Pera aí. Puxa. Abre ali. Vamos lá. Vamos vir pra cá. Não, filha da... Não, filha da... Caramba. Caramba! Tanto. Time to proceed to the next ritual, I should think. Eu demorei um pouquinho nesse ritual aqui, hein? Vamos pro próximo. Esse aqui deve ser mais fácil Do que aquele outro ali Ah, tá Tem que ter um caminho pra gente voltar Não dá pra... Esse aqui era bem mais fácil Agora só falta mais um ritualzinho Do outro lado Pra gente fazer Aqui era o começo, né Vamos lá Ah, como sempre episódios da história principal São grandes, tá Então aguentem aí Mosaico de June O mistério de June Cada deus élfico representa um aspecto de sua antiga civilização Cada história é uma metáfora desse aspecto O de June é menos compreendido As descrições se estendem até a antiga Arlata Mas ele é de todas as deidades O que aparece com menos frequência Lendas delixianas contam que June é o deus das artes e da construção Mas as descrições mais antigas não incluem nenhuma das ferramentas que os delixianos associam a ele O papel de June pode ter se alterado com o tempo ou simplesmente não é mais compreendido hoje Com a queda dos elfos, os antigos tevinteranos não se preocuparam em preservar qualquer cultura delixiana inconveniente ou compreendida Ok Vamos lá Ei, vou ter que subir Ah, tá Ah, foi? Não Não pode pisar pelo errado Peraí, vamos lá Agora vai dar certo Tem mais um Tem alguma coisa em algum lugar pra pisar Que não é aqui É em outra escada Vamos ver Eu acho que é lá pra cima, cara Ah, que jogo troll Eu teria que dar a volta Ou dá pra vir por aqui Eu teria que pular pelo outro lado Depois pular aqui, mano Por isso que parecia fácil esse puzzle aqui Por isso que parecia um puzzle Esse aqui parecia bem fácil É só começar a fazer Vamos lá Ah 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 Caramba Ah Caramba Conseguimos E a gente abriu alguma porta Fazendo isso Nossa, que puzzle chato, né? É igual no Dragon Age 2 Puzzle de ficar pisando em quadradinho Vamos ver o que tem nessa porta aqui Antes da gente ir até a desgraçada da Calpérnia É Isso não é o que eu esperava O que essa porta foi usada? Estamos sendo assistido Vanavis Você é diferente dos invadidores outros Você põe no nosso caminho Ao lado de um de nosso próprio Você põe a marca de magia Que é... Familiar Como isso passou a passar? Qual é a sua conexão Nem uma Eles são meus inimigos Eles são meus inimigos Não é para você Não é para você Não é para você Eu posso mandar o Solas falar com ele Vocês são elfos antigos? Então Vocês são elfos de antigos São elfos antigos Antes da Tevinter Imperium destruiu Arlathan O Shemlin O Shemlin não destruiu Arlathan Nós, Elven, O Shemlin 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 Caramba, o que é esse poço? O Shemlin 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 Caramba, Solas Viemos para impedir Corypheus Ele está aqui para levar sua vida, não eu Eu acredito em você Trespassadores, você é Mas você tem seguido os direitos de petição Você tem mostrado respeito ao Mythal Se esses outros são inimigos Nós iremos ajudar com você A destruir você. Quando isso se faz Você deveria ter permitido A partir E não voltar. É o objetivo, não é? Não há razão para um lutas com o sentinels. Mesmer de cuidado. Você deve resta de Corifias, Mas você deve terloubido O Shemlin O Shemlin Olha Eu acho que a gente precisa do poço Eu acho que A gente pode se unir aos sentinelas Cara, eu não quero ter que matar os sentinelas Porra, Morrigan Qual o seu problema? Vou recusar Eu refuso Como você deseja Nosso trabalho é clara A Vira Belasane não vai ser usurpa Mesmo se eu for destruir Masal Dinan Não! Morrigan! Morrigan! Eu não queria ter feito isso, mano Ae Eu voltei aqui, mano Eu vou me unir a eles Pra não ter que matá-los Vamos lá Eu aceito a sua oferta Você vai ser guiado Para aqueles que você procura Como para a Vira Belasane Ela não vai ser despoilada Mesmo se eu for destruir Ae Não! Morrigan! Maluco A Morrigan vai atrás dele De qualquer jeito, cara Complicado Bom Eu só voltei Porque eu achei que fosse a melhor escolha mesmo Ok Ah Ah lá, mano Um atalho A Morrigan vai atrás de qualquer jeito, cara Mesmo a gente não se alinhando aos caras Estátua de Mithal Julgamento de Mithal Sempre que alguém do povo Ofendia outros Outro Eles não deviam Eles não deviam clamar Que Elgarnan os vingasse Pois sua fúria Poderia destruir tudo que tocasse Mithal viu que isso tiraria hostilidade Traria hostilidade Minha dicção tá ótima Traria hostilidade entre o povo E foi até Elgarnan Ela se ofereceu para levar justiça Quando o povo guerreasse entre si Elgarnan viu sua sabedoria E concordou Obrigando que todos aceitassem o veredito dela Alguns pediram a justiça de Mithal Apenas por inveja Acusando aqueles que não fizerem nada de Não fizerem nada de errado Que estranho Ela viu suas mentiras e os abateu Outros que clamaram pela justiça de Mithal Queimavam de raiva por ofensas imaginadas Ela viu seus corações fracos e os abateu Aqueles que foram até ela com a mente clara e o coração aberto Tiveram garantido o julgamento e a proteção E Mithal conseguiu perseguir os seus inimigos Até o final de seus dias Carai Aqui tem o mosaico Ah, no mosaico Tem a história? Já tem a história do mosaico Era da estátua Então Mithal era uma deusa Que cuidava e punia Cuidava e punia Interessante Maluco, esses mosaicos São as aparências dos deuses Mosaico de Elgarnan Deixa eu ver aqui Elgarnan, ira e trovão Dê-nos glória Dê-nos vitória sobre a terra Que chacoalha nossas cidades Acerte os usurpadores com seus raios Queime o chão sob seu olhar Traga a morte alada contra aqueles que destroem nosso trabalho Elgarnan, ajude-nos a domar a terra Dirtamen Dirtamen é o mentiroso, né? Nas lendas delishianas Dirtamen e Falondin São associados como gêmeos inseparáveis Fragmentos de histórias élficas Subsequentes à queda de Arlata Transcritos para o idioma de Tevinter E recentemente impressados à nossa universidade Referem-se a eles como almas gêmeas Mas não delineiam Nenhuma conexão familiar As histórias mais velhas Nem os chamam diretamente pelo nome Referindo-se a Falondin Como a sombra de Dirtamen E a Dirtamen como reflexo de Falondin O pouco que compreendemos Implica que a ligação entre eles Não era romântica Mas estava além da mais forte amizade As lendas de Dirtamen e Falondin Podem ser uma alegoria para Os relacionamentos complexos élficos Que por falta de contexto Não entendemos Será que era... Será que era viadagem? Opa, peraí A moleque é que a gente fique perto Mas tem um negócio aqui, ó Examinar Desbloqueamos o escrito Ilegível A acessão de Gilanaim Gilanaim se mantinha longe do povo Ela usava seu poder para criar animais Que ninguém tinha visto Os céus fervilhavam com seus monstros E a terra com suas feras Andruil caçou todos E depois de um ano de matança Abordou Gilanaim com uma oferta Os deuses compartilhariam o poder Com Gilanaim Mas somente se ela destruísse Suas criações Pois elas eram muito selvagens Para viverem entre o povo Gilanaim concordou E pediu três dias Para desfazer o que havia feito No primeiro dia Ela destruiu os monstros do ar Exceto aqueles que ela presenteou A Andruil No segundo dia Afogou os gigantes do mar Exceto aqueles Nas águas profundas Por serem tão bem elaborados Que o orgulho impediu Sua mão No terceiro dia Ela matou as feras da terra Exceto o Hala Cuja graça Ela amava acima de tudo Foi assim que Gilanaim Se tornou A mais jovem Entre os deuses Caramba É o Garnan A gente já leu né Já leu Vamos lá Tem coisas aqui Vamos vazar Ah dá para pegar item Como assim Ué Está dropando Esse item é de Ah Os inimigos que estão morrendo Lá fora Estão dropando esse loot Aqui dentro da sala Estranho Se eu abrir aqui Vai ter combate Então não vou nem mexer Caramba A gente conseguiu passar Sem gerar treta E aí meu guia Mosaico de silêncio Vamos ler o da silêncio Que é o que É o último né Ah Silêncio cujo calor Rivaliza a luz de Alganan A gente já leu isso aqui Cujo fogo não pode ser A gente já leu isso aqui Tenho quase certeza Que a gente leu isso aqui Opa Mais um escrito Elf com intraduzível Meu Por que que eu estou liberando Esses negócios Intraduzível Não tem nada aqui Está todo mundo se matando Lá embaixo Dá para ouvir Ah lá Os sentinelas estão se sacrificando Pela gente Quer dizer Se sacrificando Para defender o lugar Foi errado ter traído eles Não ter negado né A ajuda dos sentinelas Eu não pensei Que eles fossem atacar E a gente ia ter que matá-los Não valeu a pena Não valeria a pena Ela falou alguma coisa A elfa Mas e aí Eu não vou abrir essa porta não Porra A Daria vai cantar Vem maluca Elfa Está lá embaixo ainda Estou com medo de fazer cagada Aqui no caminho Tem que esperar ela chegar Para abrir aqui É aqui o final Nossa Estou ganhando várias coisas Espera Não é aqui não E aí E aí doida Nossa Eu vou ter que Eu vou ter que lutar Ou ela vai abrir O caminho ali Para mim Aqui já é o final Ela abriu para mim Mas aqui já é o final Homem O sentinela Está paradão aqui Aí Agora sim Maluco Você podia vir para o lado Da inquisição Sentinela Olha a arma do cara Magrinho Com o maior porretão Isso é impossível Não tem mais nada Aqui Vambora O Poço dos Sofrimentos O Solas falou alguma coisa Sobre Mithal Que mulher feia Vamos falar para ela Que o Colímpios Quer trair ela Não é Calpurnia Nós temos coisas para discutir É verdade Eu não pensava Você era tão civilizado Você serve Você tem uma última chance Para salvá-los O well Por que você é o receptáculo? Olha Corímpios vai escravizar você Que nem um demônio Burra Maluco Provamos Como você poderia saber? Nesses espaços Ninguém escreveu Nessas Desde Ele fez tantas promessas E todos Viver Então Ele descobriu Vass Ele era Para dar a Tevinter Um verdadeiro Se o Corímpios Me desusar Ele também Desusar Eu também Eu estava Você fez isso Por Tevinter Você ainda pode Reconstruir Tevinter Calpurnia Talvez Tevinter Precisa de um líder Seja aquela mulher Mas você ainda pode Você me machucou Inquisitor Como se você Me deixasse Deixar É uma boa ideia O Maker Saber Podemos usar Uma reforma Ou 10 De volta Se o Corímpios Triumfos Caramba Convencemos Calpurnia Ela vai confrontar Ele Caramba Abelah You heard his parting words Inquisitor The elf seeks to destroy The well of sorrows Ah, Calpurnia foi embora. Acabou. O momento que nós deixamos, ele vai enviar mais forces para segurar esse lugar. O well clearly oferece poder, Inquisitor. Se esse poder pode ser tornado contra Carypheus, você pode não usar ele? Você mesmo sabe o que você perguntou? As cada servidor de Mithal reached o fim de seus anos, eles passaram o seu conhecimento por isso. Tudo o que nós somos, tudo o que nós conhecemos, seria perdido por sempre. Caramba, mano! Isso não pode ser fácil, mantendo o que está faltando. Você não pode imaginar. Cada vez que nós nos abençamos, então o Poço tem todo o conhecimento do povo. Existem outros lugares, amigo. Outros responsabilidades. Os seus povos ainda se abençam. Elven, como você? Sim. Como eu. Você tem mostrado respeito ao Mithal, e há uma verdadeira em você que eu não posso demorar. Se você permitir. Não sem sua permissão. Uma não obteve permissão. Uma obteve o direito. Maluco! Maluco! Uma obteve que não existe mais, se ela nunca foi. Se abençam como nós abençamos. A escolha é sua. Caramba! Pera aí! O que houve com ela? É possível que esse Mithal ainda exista? Qualquer coisa é possível. A alegria de Mithal foi engançada por Fen'Harell e banise a Aparade. A alegria de Mithal está errada. O Dread Wolf tinha nada a ver com essa morte. Murda? Eu disse nada. Ela foi morta! Ela foi morta. Se um deus realmente pode ser. Perreuda por aqueles que destruíram esse templo. Mas Vira Balassan remains. Como nós. That is something Are you leaving the temple? Our duty ends Why remain? There is a place for you, Lethalene If you seek it Perhaps there are places the Shemlin have not touched The Imperium went to great lengths to expunge elven history You might be the last to know the truth Would the elves of your lands listen to the truth? They might Would it hurt to try? It very well may, Shemlin Yes It may be that only Uthenra awaits us The blissful sleep of eternity never to awaken If fate is kind Em frente Corypheus conosco Could come with us Bite Corypheus He killed your people We killed ourselves Long ago Malouco Adeus Abelas Caramba Não precisamos matar ninguém Ainda bem que eu voltei o save Ela A Morrigan vai beber do poço? Note the intact eluvian I was correct on that count, at least Is it still a threat? Can Corypheus use it to travel the fade? You recall when I took you through my aluvian I said each required a key The well Is The key Take its power And Mathal's last aluvian Will be no more use to Corypheus than glass I did not expect the well to feel so hungry Toma cuidado Let's not be reckless I don't want anyone hurt I am willing to pay the price the well demands I am also the best suited to use its knowledge in your service Or more likely to your own ends What would you know of my ends? O Solas tá com a tocha pra queimar a bruxa You are a glutton drooling at the site of a feast You cannot be trusted Cara, eu confio na Morrigan Of those present, I alone have the training to make use of this Let me drink, Inquisitor E o preço? Cara, essa deusa tá viva Eu não tenho ideia Eu não sei quem é melhor Suited e nem você Eu tenho a melhor chance De fazer uso do well For everyone Let me drink Tem certeza? Are you sure you want this, Morrigan? We don't know what will happen We do not And yet it must be done I am ready Maluco? O que que todo mundo pensa? Lots She is right about only one thing We should take the power which lies in that well It will seem ghoulish Let Morrigan use it If she wants it so much If it is truly between you and her Then let her take the risk Make her help us all Caramba Enough deliberation Give me your decision Vai lá, Morrigan Vai lá It's yours Ninguém reprova Só o Solas aprova Tomara que isso não tenha consequências tão horríveis Vivienne Nossa Eles nem tão aqui, porra Os Companion nem tão aqui Morrigan? A água sumiu? Are you alright? Ela se insula Visan Visan Allah I I am intact There is much to sift through But now we can Corintios Se ferrou O Poço é nosso O Solas tá com a tocha lá A Cinemática deu uma zoada O que é isso? O que é isso? Corrithius tomou um golpe ferrado agora, né? Será que ele vai atacar a gente? E nem eu E eu não vou escutar de ele Ele conhece isso E vai atirar de acordo E como você poderia ter Tinha uma ideia Em seus planos? O Poço de Souros Heldam muitas vozes E eles me falam agora De toda a vida Eles mantêm A sabedoria Secrets Que eu nunca pensava É possível Mas mesmo eles Me preocupam O que o Corrithius Já se tornou Hum Com poder O maluco O Corrithius é tão forte assim? O Corrithius Should we fear him More than his army? Possibly Luckily for you He has a weakness The dragon he calls Is not truly An archdemon It is a dragon In which Corrithius Has infested Part of his being He doubtless Did so out of pride To emulate The gods of old That pride Can be exploited Kill the dragon And his ability To leap into other bodies Is disrupted He can be slain Come on Corrithius won't just Stand by And let us kill his dragon Of course not Yet you must do it Even so There is a way To defeat the dragon To match Corrithius In his power The well Whispers it to me now Your help Will be required Inquisitor Speak to me When you are ready And we shall begin Caramba Mas assim I'll see to Skyhold's Defenses in the meantime Caramba galera Eu vou encerrar Por aqui No próximo episódio A gente continua Cara Que episódio Foda Eu ainda vou ter Que conversar Com vários Companions Pra gente Poder Ver os resultados Dessa última Missão da história Tá Vejo vocês No próximo episódio Foi grande Mas a gente Deu uma surra No Corrithius E acabou Com o poder dele Agora o poço É nosso Maluco Vamos ver O que a Morrigan Vai fazer Fui Maluco